Próxima terça, sete e meia da noite. Uma festa com um adolescente sempre tem muitas emoções fortes. Julita! Uma jovem decepcionada consigo mesma e cheia de culpa. Todo mundo pra fora do barco! De preto! Fogo! Cadê você, Ketnoar? O show já começou! Juleika Kofen, esse é o Miraculous do Tigre. E vença o melhor. Fogo! Assista esse episódio duas vezes seguidas. Fogo! Fogo! O que é isso?